Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Tem uma presença ilustre aqui, especial do Bião, fala aí Bião. Fala aí Dato, fala aí galera, é nóis, vamos que vamos. Essa eu vou ganhar, porra. Temos aqui também o Brandon, Dudu, Luquinha, Vitão Tetosa, Maluco Gaguinho, gente boa. Fala aí Bião, te amo. João Vitor Papoca Menino. Tinha que a presença ilustre fosse eu. Prisim, o João Santos. Fala aí galera. E o Já Passou, feia da puta. E mano, eu tava com parada de ficar falando esses nomes de vocês aí, que vocês são foda. Outra coisa que eu vou falar, ai caralho. Eu fui todo solto, papoca. Ai meu Deus. Agora eu vou falar pra vocês, quando vocês estiverem na corrida com algum youtuber, vocês que já gravam com a gente aí, tá ligado? Aprendam uma coisa, não seleciona o carro rápido não, porque os 30 segundos que eu tinha ali era crucial, me fala o nome de todo mundo, começar a corrida. Vocês não seleciona o carro não, deixa em cima do carro, porque quando, sei lá, temos 12 pessoas, se 6 ou mais selecionarem o carro, a contagem pula dos 30 pra 4 segundos, aí vocês fodem a vida do cara, tá ligado? O carro aqui eu nem escolhi o meu carro. Porque daria tempo, lindamente, tá ligado? Se vocês deixassem só no carro, de eu falar o nome de todo mundo e poder correr. Porque toda vez eu me foda, eu tenho que ficar olhando pra porra da calca, pra falar o nome da porra de vocês. E eu tomo de uma porra do cu. Já tô ligado primeiro. É normal, cara. Eita porra. Os caras rodam e não aprendem, velho. Eu vou ensinar vocês. Um dia eu vou fazer... Um dia eu vou fazer o menino em vocês direito. Pra fazer quem? Menino. Tá fantasma essa porra? Não. Tá não. Não. Eu não tô perto de ninguém ainda, dá pra ver. E aí, carai. Já tinha passado um dois fiala da puta ali, já tô nem no rabo. Cara, ele tá GTA, tá? Não. Não, né, velho. Vai, vai, meu filho. Vai, meu filho. Cludiu a porra. GTA não, GTA não, porque você é maldito, velho. Você é verme maldito. Eita porra, interferência. Oi, interferência do capeta aí, ó. É a minha, foi maldito. É a minha, foi maldito. Ô, menino. E agora? Como que eu caio aqui? Será que eu caio certo? Vou passar certo. O capeta dando interferência. Ó, o maluco dando interferência. Boa, o mochila de criança tá... Vamo que, vamo, vamo que, vamo que o bagulho aqui está louco. Tô em sexto. Olha lá, o Bião, o Bião tá em sexto, tá tão felizinho. Tá mais feliz do que um pinto dentro do lixo. Tá mais feliz do que um pinto dentro do lixo. Se não tivesse em sexto, já tava aí. Caralho, essa corrida é desgraçada puta. Coitado. Não deixa de ser uma corrida de fela, viu, véi? Que ela não é fácil não, essa corrida é chatinha também. É lá embaixo, check post, eu tô aqui por quê, ó. Tá? Eita porra, que foi de cair muito bem. Só pra avisar o Bião, segue em posição, Bião. Eu tô em nono já. Eu já tô em sexto. Eita porra, que é tê-te. Tem sétimo, vai. Dane-se. Lasks. Arras. Paralalepípedos. Oitavos. 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 Meu Deus. Nossa, sem dados. Meu Deus, e agora? E agora, como é que eu pego o bagulho ali? Peguei. Muito graças a Deus. Tem mando aqui voando comigo aqui? Eu vou voar, voar. Subi, subi. Subi, subi. Vamos, 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 vamos. Mano, eu já tô em oitavo, véi. Ainda não vou conseguir pegar o bagulho, ó. Que desgraça, tá lá embaixo. Mano, eu vou fazer uma manobra foda aqui no checkpoint. Mas é o quê? Eu vou rolar. Ainda tô em sétimo, oitavo. Tô em oitavo. Eu tô em oitavo. Vixe, eu vou tomar a ANC, mano. Mas não vai tomar a ANC. Não explode, miserável. Não explode, miserável. Acabou o check hoje. Tô em penúltimo, véi. Terminei. Terminei também. Beijo do gol. Terminei o décimo primeiro, tá bom. Tá bom, mas terminou, véi. O Bião ia ganhar, né? Chupa que tomou a ANC. O Esporte tomou. Chupa Esporte. Lama essa caraca. Então é isso, galera. Gostou? Deixe o like. Gostou? Menina a favorita. Não era inscrito no canal. Gostou do que viu? Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais vídeos. Queria mais uma vez agradecer a presença do Bião. Valeu, Bião. Falou, Dato. Valeu, galera. Nós estamos juntos. Se você não é inscrito no canal do Bião, se inscreva. Se você tá no canal do Bião e não conhece o meu canal e gostou, se inscreve. Pra gente poder... Você tá trocando aquelas ideias. Vocês acompanhando nossos vídeos. Dando aquele centavos money do YouTube. É zoeira, galera. Então é isso. Valeu. Deixe-me. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui! 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 Fui!